Eu trabalho há quatro anos em Berlim, faço tours, passeios histórico-culturais em Berlim e nunca vi esse muro aqui pichado, grafitado. E hoje, pela primeira vez, eu chego aqui e vejo isso. E aí eu fiquei chocada, né? Eu falei, nossa, picharam o muro, grafitaram, ou pra mim é quase pichação, picharam o muro. Mas eu não sabia o que é que vinha. Olha aqui. Não há nada que justifique esse ato de vandalismo. Esse aqui é um muro que conta uma história, tá? É um patrimônio mundial e vem aqui um idiota e escreve isso. Eu espero que os alemães vejam quem são essas pessoas, né? Porque às vezes eu acho a Alemanha muito inocente. A Alemanha não conhece essas pessoas que são fanáticas, que não têm limites. Quem me acompanha sabe que até agora eu tentei ser neutra nessas eleições. Eu não votei nenhum dos dois no primeiro turno, mas tá ficando impossível, gente. Tá ficando impossível. Vocês não sabem como eu fiquei magoada em ver isso. Contei pro meu marido alemão que era da parte oriental, que sofreu com esse muro. Ele está indignado. Ele disse que esse é um caso de prisão. Não se faz isso. Tentei até agora ficar neutra. Não votei em ninguém no primeiro turno, tá? E gostaria até de anular o meu voto, mas tá ficando difícil, sabe? Se ele não, eu vou dizer, vocês também não. Vocês poderiam ter colocado uma faixa, um balão, alguma coisa que chamasse a atenção. Até concordo. Agora, isso que vocês fizeram, eu acho que não tem nem noção. A pessoa não tem nem noção. É tão ignorante que não sabe nem o que tá fazendo. Enquanto eu estava fazendo aqui esse vídeo, chegaram dois seguranças e me perguntaram o que é isso. Porque eles viram que isso aqui apareceu hoje. E eles não sabem o que significa. E eu esclareci tudo, eles disseram que isso dá três anos de prisão. Ah, seria muito bom. E hoje eu termino assim. Vocês sabem que eu sou super positiva, que eu sempre termino bem, mas hoje não dá, tá, gente? Então, espero que isso chegue ao fim. Porque não dá mais, basta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.